FEDERITAS DOIRA Eu nunca quis ser você em três passantes Vé-proximar, deixo nem no seu passado Dias como outro no mundo e nunca mais E eu não quero só ter a minha vida sem você Eu não quero ver você chorar A sua mãe, eu não sinto mais aquele amor Coisas foram embora e não voltam nunca mais Diga adeus a todos e não tente mais voltar Naquela ligação esqueço nunca mais Você me fez dar com todos os meus amigos Se eu sou quase eu não consigo entender Tudo aquilo que eu faria só pra você Eu não quero ver você chorar pra sua mãe Eu não sinto mais aquele amor Coisas foram embora e não voltam nunca mais Diga adeus a todos e não tente mais voltar Diga adeus a todos e não voltam nunca mais Diga adeus a todos e não voltam nunca mais